Eu trabalho com pastagens cultivadas, então tudo que a gente avalia aqui precisa passar por um processo de semeadura, se for semente ou plantio, se for muda. E a gente avalia então, recria de fêmeas bovinas, então trabalhamos com terneiras e nuvilhas de corte, e avaliamos também recria de fêmeas ovinas, trabalhamos com cordeiras e borregas. E avaliamos o desempenho desses animais no pasto. Essa área de pesquisa que eu trabalho é o que a gente chama de pesquisa aplicada. Muitos pesquisadores na UFSM trabalham com pesquisa básica. Eu gero uma informação que pode ser diretamente aplicada pelo produtor rural. Então a gente se encarrega de organizar alguns dias de campo no decorrer do ano e também escreve alguns materiais que não são necessariamente para revistas científicas, que são para revistas de divulgação, para que a nossa informação colhida, que os dados da pesquisa, cheguem até o produtor e ele possa usar isso no seu sistema de produção. Eu venho de uma família com origem no campo, meu pai na origem era um agricultor, depois de muitos anos trabalhando com agricultura, especialmente com arroz, então iniciou a atividade pecuária. Então o meu gosto pelos animais, pela zootecnia, vem de casa. Claro que a gente lá no início não tem a ideia se isso é zootecnia, se isso é veterinária, se isso é agronomia. Isso vai sendo construído ali no ensino médio, enfim. O meu primeiro vestibular foi para a zootecnia, eu tinha 16 anos, e tomei a decisão e não mudei mais, enfim, segui. E claro que eu entrei na zootecnia com uma perspectiva de ir trabalhar no campo, de trabalhar com assistência, de trabalhar com extensão, nunca com foco em pesquisa, que é o que eu me dedico hoje, e nunca com foco de trabalhar com docência. Então isso foi mudando ao longo da minha vida acadêmica. Eu entrei na universidade, a gente tinha alguns horários de folga, e logo fui procurar estágio, enfim, e acabei fazendo estágio na área experimental de forra de cultura, na época chamava laboratório de forra de cultura, e parte disso é o que eu coordeno hoje. Claro que eu transitei antes por outros laboratórios, tive outras experiências, e acabei me encontrando na forra de cultura. Desde 2011 eu exerço a minha atividade docente aqui no campus de Santa Maria, e desde então no laboratório Passos e Suplementos, que hoje eu coordeno, mas que era coordenado pela minha orientadora, a professora Marta Gomes da Rocha, e com a aposentadoria dela eu assumi a coordenação do laboratório. Nós trabalhamos com pastagens cultivadas de inverno, e trabalhamos com pastagens cultivadas de verão. E quando eu digo pastagens, o que acontece? A gente avalia diferentes plantas forrageiras, e às vezes de uma mesma espécie, do azevenho, por exemplo, eu avalio diferentes cultivares. Então eu estou vendo qual que é mais produtivo, qual que tem maior qualidade, qual que tem o período de utilização ampliado, isso é muito importante, que os animais permaneçam mais tempo na área, qual que proporciona maior desempenho, e aquele que promove uma maior taxa de acúmulo. E o que isso se reflete? Num aumento da taxa de lotação, e que eu consigo alojar mais animais por área. Por que tudo isso é importante? Porque com o avanço da agricultura, especialmente da soja, muito desse avanço aconteceu em áreas originárias da pecuária de corte, especialmente. Para nós mantermos o rebanho no Rio Grande do Sul, e termos redução de área, nós precisamos ser mais eficientes na colheta do pasto, e conseguir alojar mais animais por área. Como que nós conseguimos isso? Promovendo incrementos de adubação, então nós testamos aqui diferentes sistemas de adubação, mais adubo, ou muda o tipo de adubo, e também com o uso de suplementos. Por que? Porque muitas vezes o suplemento promove um efeito de substituição, e a gente consegue, então, que os animais tenham uma redução na ingestão de pasto. E eu consigo alojar mais animais por unidade de área. A pesquisa do laboratório, ela, então, tem dois focos principais. Um que eu estudo e avalio o pasto, e eu estou medindo a altura, a qualidade e tudo isso. E tem um outro foco que eu estou medindo os animais, que é a maneira de ver, então, o resultado desse pasto na produção animal. E sempre com o objetivo de incremento no sistema de produção. Que a gente possa agregar mais quilos de carne no sistema, e conferir uma maior rentabilidade para o produtor. E, claro, o FSM, ela está alojada aqui na Depressão Central do Rio Grande do Sul. Algumas das nossas informações, elas são aplicadas às diferentes regiões do Estado. Outras, nem tanto, porque em alguns lugares são mais frios, outros são mais quentes, e as plantas têm uma adaptação diferente em função disso. Mesmo assim, eu me arrisco a dizer que a gente tem uma abrangência para alguns resultados, até mais do que estadual, em termos de aplicabilidade da informação que nós geramos no laboratório. E a gente divulga via Instagram, Facebook, faz dia de campo, organiza eventos. É uma forma não só de transferir a informação para o produtor, que ele possa utilizar, para os demais alunos que não conhecem o laboratório, mas é uma forma de mostrar aos alunos o quanto eles sabem, o quanto eles conhecem, e poder inserir eles na iniciativa privada e não necessariamente numa carreira docente. Por que eu digo isso? Porque às vezes o aluno de graduação, ele imagina que ingressando num laboratório de pesquisa, ele necessariamente vai para uma vida acadêmica ou para uma carreira docente. E não é isso que acontece. Ele entra aqui para receber um treinamento. E esse treinamento, ele inicia na graduação, onde ele aprende, então, sobre o manejo do pasto e sobre as recomendações, e que depois ele pode fazer isso como um consultor, e um consultor mais qualificado. Então, eu tenho uma preocupação muito grande, assim, com a formação dos alunos. O aluno que ingressa no laboratório, ele tem que aprender, eu tenho esse compromisso que ele aprenda todos os protocolos, então, sobre o manejo de plantas corrageiras. tem esse compromisso como uma forma, não só de difundir o laboratório, mas de preparar ele para o mercado de trabalho. E o laboratório conta, sim, hoje com aproximadamente 12 alunos de graduação, entre bolsistas voluntários, bolsistas, estagiários, e aproximadamente 4 a 5 alunos de pós-graduação, que, então, coordenam e fazem o trabalho de campo. Por mais que eu tenha esse vínculo com o campo e goste de estar sempre no campo, eu não consigo estar o tempo inteiro fazendo isso. Então, é importante dizer, assim, que toda essa informação que o laboratório gera, ela só é gerada graças à contribuição dos alunos, que estão ali diuturnamente coletando as informações. E por que eu digo diuturnamente? Porque nós temos avaliação de comportamento dos animais que duram, às vezes, 24 horas. Importante dizer que o laboratório, ele não tem servidores, né? Assim, que trabalhem 100% do tempo no laboratório. A gente tem alguns prestadores de serviço, tratoristas, técnicos, que nos auxiliam. Então, a maior parte do trabalho de coleta de pasto, de corte, de pesagem dos animais, de conserto de cerca, de bebedouro, de fornecimento de comida para os animais, de suplemento, tudo isso é feito pelos alunos. A gente está aqui na área experimental dos ovinos, né? É uma área aqui que tem aproximadamente um hectare. Nós alojamos aí, ao longo do ano, ao redor de 30, 30 e poucos animais. E, então, que já é um demonstrativo, assim, do incremento de produção. A gente está relativamente perto do prédio, que é a parte, vamos dizer, do laboratório, que não é campo, né? Então, isso é um facilitador. E isso é muito importante aqui na UFSM, né? Que os laboratórios, eles são próximos dos prédios que os alunos têm aula. Então, os alunos que estudam aqui, que não conhecem a realidade de outras universidades, eles não têm ideia do quanto a vida deles é facilitada. Então, é essa possibilidade aí da UFSM, né? De trazer tudo de maneira agregada, eu vejo que é muito positivo. E que, às vezes, a gente, quando está na graduação, não tem essa visão, assim, do quanto é fácil, né? A gente aprender aqui na universidade. É bem interessante, assim, né? A mudança que a área rural sofreu aí nos últimos 30 anos, vamos dizer assim. Se eu parar aqui e pensar um pouquinho, talvez eu lembre do nome de todas as minhas colegas do curso de exotecnia, que ingressaram comigo lá no vestibular. Por quê? Porque eram poucas, né? E no curso de agronomia, menos ainda, né? Porque no Centro de Ciências Rurais, a gente convivia, né? E acaba que convive ainda hoje como uma grande família, né? Então, existe essa interação entre os cursos. Eu tenho muito mais alunas mulheres hoje do que homens no curso de exotecnia. E quando eu dou aula na veterinária, essa proporção aí, ela é mais de esparelha ainda, né? Então, essa é uma realidade, né? O aumento do público feminino na carreira, tanto de graduação quanto de pós-graduação. Existia lá, na época da graduação, eu fazia muito estágio em propriedades rurais. Existia em algumas propriedades, assim, um pouquinho. Não vou usar o termo preconceito porque eu não acho que era isso. O que existia era uma falta de hábito de enxergar a mulher trabalhando na mangueira, coletando pasto e fazendo. E isso foi tendo uma mudança, eu diria, que gradual, né? Então, se a gente for analisar hoje, nas mais diversas áreas da exotecnia, a gente tem a presença forte, assim, né? Do público feminino, minhas ex-orientadas que não são docentes, estão todas no mercado de trabalho aí, como consultoras, como técnicas de campo. Então, eu acho que essa inserção da mulher, ela aconteceu nos mais diferentes segmentos. eu até posso dizer que talvez tenha sido mais lento no meio rural, mas não foi um empecilho. Eu sempre vou pautando as minhas ações nas atividades que me realizam, né? Então, se eu vou fazer um projeto que eu vejo lá no fim do túnel que ele pode ser bem sucedido, vamos tocar em frente. E mesmo que isso gere mais trabalho, né? É importante dizer que a nossa remuneração na pós-graduação, ela não é diferente, né? E ela implica numa demanda maior de trabalho. Mas é que eu vejo assim, a gente forma um aluno na graduação, dá condições para ele ser bolsista e depois não dá condições para ele fazer uma formação diferenciada, é muito ruim, né? Então, a gente tem que assumir esse papel como docente de formar cidadãos, não só para serem professores, mas para atuar aí no mercado de trabalho e para tornar o mundo melhor. Eu trabalho numa área assim que é muito nobre, que é aumentar a produção de uma proteína que é muito cara e que é muito valorizada, que é a carne, né? E se a gente avaliar aí os prognósticos futuros, vai faltar comida para a população, né? Então, a gente tem que produzir mais e produzir mais e produzir mais e ter esse compromisso social, né? De gerar mais alimento na mesma área, seja grão, seja carne, né? Mas eu, trabalhando na zootecnia, tenho essa preocupação com o incremento de proteção, de produção de uma proteína de alto valor biológico. e aí a gente tem que produzir mais e aí a gente tem que produzir mais